Alguns fatos importantes suportam a teoria de que a NASA esconde civilizações na Lua. Civilizações, inclusive, que podem conter humanos. Cada dia mais e mais mistérios aparecem sobre a Lua. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar os acontecimentos e descobertas recentes sobre a Lua. E ainda te mostrar que a NASA está mentindo para nós sobre o nosso satélite natural. Aliás, né? A gente é bem iludido. Quem é que não está mentindo para nós? Vamos ser bem sinceros, gente. A gente nasce aqui nesse mundo. Um mundo onde todo mundo quer te engolir. Você já reparou isso? Que o mundo quer te engolir? É, tem que matar um leão por dia. Às vezes a gente tem que matar até um leão digital. Eu, hein? Enfim, desde que o homem se tornou predador do próprio homem, nós estamos vivendo em uma grande mentira. Com autoridades e sociedades inteiras mentindo para nós o tempo todo sobre tudo. E a NASA e o governo americano não são diferentes não, tá? Não vá pensando. Eles não são tipo teu amigo, os Estados Unidos. Aquele que você sempre pode contar. Muito pelo contrário, viu? Desde que o assunto Lua começou a ficar em pauta, muita gente tem certeza, inclusive, que o homem nunca foi à Lua. Que é tudo uma farsa. Também, né, gente? Vamos combinar que fica um pouquinho difícil de conseguir acreditar na NASA. Que a NASA fala que perdeu a gravação do homem na Lua. E como é que você perde uma gravação dessa? E aí depois, por causa disso, tiveram que reencenar no estúdio. Ah, porque a gravação tava velha. São várias, assim, desculpa. Tava velha, perdeu a gravação. Gente, não é uma gravação do batizado, teu filho. É a gravação do fucking homem na Lua. E você me perdeu essa gravação. Fica um pouco difícil de fornecer uma credibilidade ali, né? Só que isso é só a pontinha do iceberg. Alguns fatos importantes suportam a teoria de que a NASA esconde civilizações na Lua. Civilizações, inclusive, que podem conter humanos. Ou seja, eles estão escondendo que tem gente morando lá. E como assim? E também estão escondendo que tem coisa morando lá que não é gente, tá? Coisa, assim, diferenciada. Umas coisas, assim, que a gente gosta aqui nesse canal. Eu sou a Carol Capel, a sua lunática favorita. Acho que já deu pra perceber, né? E hoje eu vou te contar este mistério descoberto na Lua. No ano de 1977, George Leonard publicou o Somebody Else is on the Moon. Traduzindo, tem mais alguém na Lua. Infelizmente, galera, não achei esse livro em português pra vocês. Mas nesse livro, ele apresenta 35 imagens com o código da NASA, com desenhos e muitos detalhes muito intrigantes. Além, obviamente, de declarações de vários especialistas falando que existem coisas estranhas na Lua e que nós não temos o direito de saber. Só que em 1996, alguns detalhes novos e ainda mais fantásticos sobre essa história surgiram. Aconteceu, na capital americana, uma conferência de imprensa. Nessa conferência, Ken Johnston, que é ex-superintendente do Departamento de Fotos Lunares da NASA, juntamente com outros funcionários da NASA, eles tinham por objetivo mostrar para o público o acobertamento que a NASA tinha feito sobre as fotos originais das missões Apolo. E, principalmente, sobre o acobertamento que a NASA fez sobre as ruínas encontradas na Lua. É como assim? É que ruínas! Segundo Ken Johnston, os astronautas descobriram traços arquitetônicos tecnológicos de uma civilização antiga que teria vivido na Lua, juntamente com a descoberta de um artefato capaz de manipular a gravidade. A cúpula da NASA teria mandado Ken destruir essas imagens. Só que, como ele era chefe do Departamento de Fotos, ele manteve essas imagens escondidas. Richard Hogland foi outra pessoa que denunciou esse mesmo acobertamento da NASA. E ele é o fundador da Enterprise Mission. Ele acreditava que essas civilizações que uma vez viveram na Lua eram humanas e não de seres alienígenas. E por que ele acreditava nisso? Pelo padrão de construção, que é o mesmo padrão encontrado aqui no planeta Terra. Tá bom pra vocês? Ai, o negócio só piora. Vem comigo. E é exatamente por isso que eu sempre insisto com vocês que a história do nosso planeta e da humanidade está errada. E que no passado nós éramos muito mais tecnológicos do que nós somos hoje. Existem diversas evidências sobre isso. Inclusive, algumas dessas evidências viraram vídeo aqui no canal. Deixarei esse vídeo no card para você assistir. Ambos, Ken Johnston e Richard Hogland, se uniram e escreveram um livro intitulado Dark Mission, The Secret Story of NASA. E nesse livro a gente consegue ainda mais informações sobre a Lua. E no caso ali eles falaram também de União Soviética. Então o negócio é mais embaixo ainda do que a gente imagina. Segundo eles, a Rússia enviou um rover para a Lua. E esse rover fez a descoberta dessas construções deixadas por civilizações antigas por lá. Além disso, eles encontraram tecnologia extraterrestre utilizada não apenas ali na Lua, mas sim nos outros planetas do Sistema Solar. E, obviamente, todas essas informações foram ocultadas. Seria por isso, então, que a NASA teria perdido as filmagens da Lua? Porque ali nas filmagens tinham coisas que nós não poderíamos saber. E é exatamente por isso que eles resolveram, então, fazer um filminho do pouso na Lua? NASA, o negócio está complicando para você. Vocês estão se enrolando aí. O livro Dark Missions também fala sobre a existência de cúpulas imensas existentes na Lua, construídas nas crateras, com uma imensa rede de túneis subterrâneos interligando toda essa malha. Agora, veja que curioso. Este livro foi lançado em 2007. E o famoso pesquisador de UFOs, Scott Warren, fez uma descoberta, este ano aqui, em 2022, sobre uma estrutura muito estranha, também em formato de cúpula, também em uma cratera na Lua, que, por incrível que pareça, reflete a luz. Ou seja, que substância natural é essa? Mais especificamente, essas estruturas foram encontradas nas crateras de Paracélsius e Atken. Dentro da cratera de Copérnicos, também existe uma dessas estruturas em formato de domo. E o mais interessante é que essa estrutura brilha uma luz de cor azul de dentro para fora. Como se alguma coisa estivesse acesa lá dentro. Falando nisso, vocês já assistiram aquele filme Moonfall? Gente, esse filme, sério, é maravilhoso. E ele fala exatamente sobre isso. Sobre a presença de uma civilização no interior da Lua. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Curiosamente, a NASA sabia da existência desses objetos nas crateras da Lua desde 1972. Porque diversos veículos lunares estiveram ali naquela região, explorando essas crateras. Então, você não deve falar que você não viu. Quanto mais a tecnologia avança e mais e mais pessoas têm acesso a telescópios potentes, mais coisas escondidas vão começar a se revelar. Nesse livro, por exemplo, existem 44 áreas da Lua mapeadas com estruturas artificiais. Estruturas artificiais que são impossíveis de ser explicadas com a atual história da evolução humana que nós conhecemos. Ou seja, elas não são formações naturais e elas também não se encaixam na história que nos foi contada. A tripulação da Apolo 12, ao pousar na Lua, teria visto um objeto translúcido que brilhava com diversas cores e em forma de pirâmide. Esse objeto pairava no ar a alguns metros da superfície da Lua. E o ex-astronauta Edgar Mitchell disse que se sentia constantemente vigiado enquanto esteve perto da Lua. E é inclusive por esse motivo que as pessoas acreditam que as missões tripuladas para a Lua teriam sido canceladas. Porque a NASA estaria perturbada com a quantidade de estruturas que existe lá. E aí, né, levando mais gente para a Lua, teria, obviamente, mais testemunha. E essas testemunhas poderiam abrir a boca. Se pouquíssimas testemunhas já falaram, imagina se tivesse mais gente envolvida. Um estudo publicado no The Astrophysical Journal afirmou que existem 36 raças inteligentes ativas e que se comunicam entre si, vivendo apenas dentro da nossa galáxia. E esse estudo é baseado, obviamente, naquela equação de Drake, que é um cálculo probabilístico, que calcula todas as questões essenciais para a existência de vida. Joga isso para os planetas e aí, então, verifica ali onde poderia e onde não poderia ter vida. Como se não bastasse tudo isso, a China anunciou em julho de 2022 que possui um projeto para a construção de uma base lunar nas cavernas. Os cientistas do Instituto Harbin de Tecnologia apresentaram o projeto e disseram que a construção deverá começar em 2035. Que essa construção proverá proteção contra a radiação cósmica e radiação solar, permitindo que os astronautas possam passar ainda mais tempo na Lua. E é com essa informação em mente que eu lhes pergunto. Será que tudo isso já não aconteceu? Aí como assim, Carol? Não entendi a pergunta. Será que os nossos ancestrais não tiveram a exata mesma ideia? Eu pergunto isso, gente, porque me parece que esse beco sem saída que nós estamos perante a tecnologia do planeta, isso me parece uma repetição de padrão. Ou um karma, para quem acredita em karma. Sei lá. Existem vertentes, inclusive, que atestam que existem seres humanos vivendo na Lua e em Marte, agora, no presente momento. Ou seja, qual é a verdade em tudo isso? E por que mesmo que nós não podemos saber de tudo isso? Que diferença isso vai fazer na minha, na tua vida? Bom, na minha eu vou fazer muito, porque eu tenho que fazer muito vídeo. Mas na tua vida, na vida da população, em geral, que diferença isso faz? Por que a gente não pode saber? Por que nós não podemos saber o que tem de fato na Lua? Seria esse, talvez, o motivo pelo qual nós não podemos ter acesso a telescópios tão potentes? Aí vão falar, ah, Carol, nada a ver, você pode comprar. É, mais ou menos, mais ou menos, não é bem assim. Além deles serem super caros, parece que eles não estão evoluindo. Parece que o telescópio, que é de acesso à população geral, não evolui. E para você conseguir ter acesso a uma super lente, você tem que visitar telescópios públicos. Ora, ora, quer saber? Quer dizer, se eu quiser construir um aqui na minha casa, será que eu seria vetada de alguma forma? Fica essa pergunta. E é com essas perguntas e muitas indagações que eu vou deixando vocês por aqui. E terminando mais um vídeo aqui do canal, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Ei, que paz! E aí